Eu não sou paz do cheiro Eu sempre tenho lido Eu não consigo cheiro ao meu marido Eu não sou paz do cheiro Eu não sou paz do cheiro Eu sempre tenho lido Eu não consigo cheiro ao meu marido Tendo a vida e bem-vindo, sabe, todo o meu trabalho, aqui já está uma desgraça, não entende o nosso casal, escondia-te uma de três, que ainda anda com o meu jacino, disse-me que ela fez. O bruxedo ao meu reino, ela só faz bruxedo, ela só faz bruxedo, eu lhe pintar e o lido, ela faz bruxedo ao meu reino. Ela só faz bruxedo, ela só faz bruxedo, ela só faz bruxedo, eu lhe pintar e o lido, ela faz bruxedo ao meu reino. Ela só faz bruxedo, ela só faz bruxedo, eu lhe pintar e o lido, ela faz bruxedo ao meu reino. Ela só faz bruxedo, ela só faz bruxedo, eu lhe pintar e o lido, ela faz bruxedo ao meu reino. Ela só faz bruxedo, ela só faz bruxedo, eu lhe pintar e o lido, ela faz bruxedo ao meu reino. Ela só faz bruxedo, ela só faz bruxedo ao meu reino. Ai ai!